Salve galera, aqui quem está falando é o João Lopes, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo. Galera, se vocês querem que eu posto um vídeo mostrando a minha cara, vocês já sabem, deixam 5 likes e se inscrevam no canal para a gente chegar a 20 inscritos, galera. Tá perto, só falta 9. Bora que bora.